Professor do céu Vai, vai embora, agora vai embora, né? Professor, entrou água aqui Professor do céu Professor, não está passando uma agulha, né? Não está passando uma agulha, né? Aonde ir? Não, essa não Eu falei que na ponte não ia estar alagada Meu pai do céu, olha a situação do nosso pé, gente Está boiando Meu chinelo boiando Isso aqui é para o nosso trabalho, é por isso que nós estamos nessa loucura Cara do céu Meu Deus do céu Eu falei para Sérgio, eu falei Sérgio, eu não sei como é que nós vamos chegar aí Gente, olha a situação Olha o pé Rapaz, a corda estourou, não teve jeito não Gente, foi muita loucura Eu falei, passa para mim Ai, ok? Amém.